Brilhando um imenso cenário Porto brilhando de luz, de luz Surge a imagem da terra Que meu chão abatou Que me na tua é brilhando Que o baile um cristal de campo Com chão de poesia A verdade principal Do subúrbio da central Foi a pioneira E o grande luxo Vai exaltar as ruas Vai exaltar as ruas E o grande luxo Que encantou a jureira Vem com o palco apagado A portela de abrir Continua a estrela Brilhando no céu Brilhando O imenso cenário O brilhando De luz Surtir A imagem da guerra Brilhando em chão Brilhando em chão Brilhando em chão De poesia Da metrédia principal Do subúrbio da cidade Foi a minha amiga E o pernilúcio padre Vai exaltar a sua arte E ainda como a morena Pesco Com o palco apagado A ponteosa é o índice Continua a estrela Brilhando no céu Continua a estrela Brilhando no céu Valeu Minutos finais Obrigado